A iluminação é uma das partes mais importantes de qualquer projeto. Ela serve para conduzir os nossos olhares, para trazer aconchego para o ambiente e principalmente para destacar detalhes arquitetônicos e decorativos. Quando o projeto de iluminação não é bem feito, a gente gasta dinheiro à toa e principalmente o nosso objetivo não é alcançado. Então a gente fica frustrada porque o ambiente não fica valorizado e principalmente ele fica com aquele aspecto mal iluminado. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 truques de projeto de iluminação ou seja, 5 tipos diferentes de iluminação que precisam ter e que a gente usou nesse projeto aqui para que vocês especificem no projeto de vocês também e valorizem ainda mais esse ambiente. Afinal de contas, quando a gente olha para esse projeto aqui como um todo a gente vê um ambiente sofisticado, aconchegante, bonito e que faz com que a gente queira ficar mais tempo aqui como um todo. Parte disso é a iluminação. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em visual merchandising. Há 7 anos eu estou com o meu escritório de arquitetura, o Estúdio Vinte. Eu moro na Inglaterra, minha equipe está em Porto Alegre e ao longo dessa jornada a gente já somou mais de 200 clientes e mais de 13 mil alunos. Então vem aqui comigo que eu vou compartilhar com vocês tintim por tintim desse projeto de iluminação. O primeiro tipo de iluminação que não pode faltar seja em um projeto residencial ou comercial é a iluminação natural. Gente, só para vocês terem noção, tá? Eu estou aqui na minha casa, nesse momento, na parte onde fica o meu estúdio. Eu estou em um ambiente que a gente chama de conservatório. Ou seja, ele é uma casca de vidro. E eu estou com zero lâmpadas ligadas. Zero. Toda essa iluminação é a mãe natureza mandando aqui para mim. Então percebam como aproveitar a luz do dia é algo muito importante para um projeto como um todo. E foi o que a gente fez aqui. Se vocês olharem a fachada desse projeto, vocês vão ver que ele é uma caixinha de vidro. E como uma caixinha de vidro, o que a gente fez? Nós aproveitamos para deixar essa fachada como uma pele de vidro mesmo. Ou seja, o máximo de vidro possível. E nós fechamos com gesso apenas essas duas paredes aqui do fundo que eu vou mostrar para vocês em mais detalhes. que são essas duas aqui. Então essa é uma loja de mais ou menos uns 20 metros quadrados onde o primeiro ponto que precisa ser aproveitado é a iluminação natural. E por que eu estou falando da iluminação natural? Porque às vezes, principalmente para ambientes pequenos, que é o caso desse aqui, a gente pode projetar um equipamento aqui na vitrine. Ou até mesmo um painel. Aí eu vou colocar um painel aqui para que eu possa expor produtos aqui em uma prateleira, algo do tipo. E isso faz o que? Isso faz com que toda a luz natural seja bloqueada. Então o que a gente fez? Para esse projeto como um todo, nós criamos as vitrines abertas e todos os equipamentos que estão expostos aqui são justamente para deixar a luz entrar no ambiente como um todo. Então tomei muito cuidado quando o ambiente é comercial para não colocar uma vitrine que vai acabar fechando, que vai acabar barrando esse principal tipo de luz que muitas vezes passa batida em um ambiente comercial. Eu vou mostrar para vocês aqui outra imagem, tá? Da vitrine para vocês entenderem. Essa daqui é a fachada lateral, tá? Vocês podem ver aqui esse equipamento aqui no cantinho. Percebam que esse equipamento aqui, nós não temos nenhum tipo de iluminação. Nós não temos LED, nós não temos de croica. E olha só como ele está super bem iluminado. Por quê? Porque é a iluminação natural. Então nós precisamos fazer isso, trabalhar ao nosso favor. Até porque esse é um projeto que está na beira da praia. Então precisa abraçar a natureza como um todo. E anota aí o segundo tipo de iluminação que não pode faltar, que é a iluminação de destaque. Presta bem atenção. Nesse projeto como um todo, nós entramos com essa fita de LED. Para vocês terem uma noção, essas prateleiras aqui, elas têm mais ou menos uns 3 metros. Então nós dividimos, né? São 3 módulos. Vocês conseguem ver levemente aqui, tá? São 3 módulos e cada prateleira dessa tem a sua própria iluminação. Todas elas, tanto essa daqui, quanto essa daqui, quanto essa daqui. Esses 3 níveis de prateleira, as 3 possuem a fita de LED. Para esse projeto aqui, nós especificamos LED de 4000K, tá? Então essa é a temperatura de cor, 4000K. E com lumens, ou seja, com uma capacidade luminosa de 400 a 600. Por quê? Porque ele tá bem próxima, não pode ofuscar, não pode deixar o produto branco demais e perder essa característica de luz e sombra. Porque isso é muito importante. Quando a gente fala de um projeto de iluminação, a gente precisa trabalhar a luz e a sombra. Porque só fica bonito se a gente cria esse efeito. Se é claro demais, não tem graça. Se é escuro demais, também não. Então a gente precisa prestar muita atenção. E essa especificação dos lumens é o que significa a capacidade dessa fita de LED de emitir luz. Ou seja, de iluminar. Não tem nada a ver com a potência, tá? A gente especificou aqui 4000K, então vocês veem que é uma lâmpada neutra quente, né? Um branco neutro quente. E com essa capacidade luminosa aqui, de 400 a 600 lumens. O que é muito importante a gente falar em um projeto de iluminação também, que aí entra o ponto número 3. A iluminação indireta. A iluminação indireta, ela serve pra destacar detalhes arquitetônicos. Ou seja, pra dar vida. Pra deixar ainda mais chique. Que foi o que nós fizemos aqui pra essa cristaleira, como vocês podem ver. Aliás, essa cristaleira é um design nosso. Nós usamos aqui, vocês podem ver na prateleira, mármore beige Bahia. E no acabamento do MDF como um todo, nós usamos essa tonalidade de carvalho da Aralco. Impecável, ficou lindo. E percebam como a iluminação de destaque das prateleiras, somada com essa iluminação indireta, começa a criar o quê? Começa a criar camadas no projeto. E criar camadas é muito importante pra um projeto de iluminação. Nós fomos além da iluminação natural e da iluminação geral, como um todo. Nós começamos a criar camadas. Ou seja, fazer com que os olhos das pessoas que entram nesse espaço, percorram diferentes pontos de maneira muito interessante. E mais do que isso, esse tipo de iluminação, além de destacar detalhes arquitetônicos, serve pra destacar os produtos como um todo. Nesse espaço aqui, nós usamos a mesma fita de LED que foi especificada aqui para as prateleiras, certo? Vamos agora pro quarto tipo de iluminação que não pode faltar no teu projeto, que é a iluminação geral. Então, a iluminação geral serve pra quê? Pra não deixar o espaço mal iluminado. Pra esse projeto aqui, nós usamos par 30 e nós criamos um padrão no teto como um todo. Então, nós criamos aqui, basicamente, quatro fileiras pra que a gente pudesse colocar esses spots. Mas não é um trilho. Por quê? Porque nós temos aqui todas as vigas que ficam à mostra e a gente queria valorizar isso como um todo. Então, pra esse projeto aqui, nós usamos a par 30, também com 4 mil kelvins, tá? E aí, algo muito importante aqui, que é ilumens. Quando a gente fala de iluminação geral, nós precisamos dimensionar muito bem. Então, nós precisamos de uma capacidade acima de mil lumens pra que todo esse ambiente fique bem iluminado. Então, nós temos aí mil lumens, tá? Especificado de capacidade luminosa pra esse projeto aqui. Então, par 30, 4 mil kelvins, mil lumens. Basicamente isso pra vocês entenderem. Olha como a gente consegue ver as camadas de iluminação, que são extremamente importantes. Então, essa daqui é literalmente a vista de quem entra dentro da loja. Então, a pessoa percebe os pontos decorativos, que é o próximo passo. Ela percebe a iluminação geral do espaço lá no fundinho, chama a atenção dela a cristaleira. E aqui, como um todo, ela tem essa linearidade da fita de LED percorrendo essa marcenaria como um todo. Essa é uma fita de LED de embutir, tá? É um perfil de embutir dentro da marcenaria. Estão gostando? Conta aqui pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Se vocês já conheciam todas essas especificações, já tinham parado pra pensar nisso. E vamos para o último tipo de iluminação crucial pra um projeto. Seja ele residencial ou seja ele comercial. Que é a iluminação decorativa. A iluminação decorativa, ela tem o objetivo de enaltecer ainda mais a vibe que a gente tá criando pro projeto. Precisa ter as cores, os formatos, os materiais que vão reforçar a mensagem que a gente quer que esse ambiente transmita como um todo. Ou seja, a história. Pra esse projeto aqui, nós escolhemos dois pendentes com esse acabamento de palha e com essa forma mais orgânica, mais arredondada, que tem tudo a ver com todos os demais elementos escolhidos pro projeto como um todo. Aliás, se você chegou aqui agora, tem um vídeo no canal onde eu dou uma volta com você dentro dessa loja e conto tintim por tintim de como foi desenvolver esse projeto que fica em uma pousada maravilhosa em Maragogi, Alagoas. Outro ponto muito importante da iluminação decorativa, esse não é um tipo de iluminação que vai deixar o espaço mais claro, que tem a função de iluminar. Não. Muito pelo contrário. O objetivo dela é marcar esse ponto. É destacar uma determinada região, que aqui nesse caso a gente usou em cima de uma mesa. A mesma coisa quando a gente faz dentro de uma sala de jantar, por exemplo. A gente sempre coloca um pendente em cima da mesa de jantar ou em cima da ilha da cozinha. Pra quê? Pra destacar, pra criar uma hierarquia, pra valorizar ainda mais esse espaço. A mesma coisa a gente faz no ambiente comercial. E aí percebam como faz a diferença, né? Se a gente tirasse esse pendente daqui, a loja ia perder um pouco da graça, ia perder um pouco da vida. Esses são os cinco tipos de iluminação que vocês não podem ignorar de maneira alguma nos seus projetos. Iluminação natural, iluminação indireta, iluminação de destaque, iluminação geral e a iluminação... decorativa. Se você quer descobrir como fazer um projeto tintim por tintim, da criação até a concepção, eu tô desenvolvendo um novo curso que é perfeito pra quem quer trabalhar com projeto comercial ou até mesmo pra quem quer entender os princípios de design pra poder projetar a própria loja. Do briefing de necessidades ao layout, cores, acabamentos, materiais, tudo isso eu vou explicar pra vocês passo a passo de como a gente já fez em mais de 200 projetos através de uma metodologia exclusiva. Se você gostou, o link tá aqui embaixo pra você ser notificado assim que a primeira turma desse curso for lançada. E se você quer um projeto do Estúdio 20 pro teu ambiente comercial ou residencial, manda um e-mail pra mim no euquero arroba 20vm.com.br e vai ser um prazer poder criar um ambiente moderno, funcional e cheio de vida pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!